Fala galera, aqui é a Cinaria e bora conferir os jogos grátis desse final de semana no PC no formato do giro de jogos grátis que vocês gostam aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu trago tudo que está de graça agora no PC, seja os jogos para resgatar ou jogos apenas para jogar de graça no final de semana. E também na segunda parte do vídeo vamos ter aí várias promoções no qual temos uma nova sale da Square Enix muito bacana na Steam com novos preços históricos, beleza? Porém, como sempre, quem antes de começar não esquece do like maroto, inscreva-se caso você caiu de paraquedas neste vídeo e também lembrando que fazemos lives quase todos os dias na Trovo. O link do canal da live está na descrição e também no comentário fixado deste vídeo. Bom, vamos começar aí. Para essa semana a Epic Games Store está entregando de graça apenas o jogo Demon's Tilt, que pode ser resgatado de graça de maneira permanente até o dia 31 de março. Eu já joguei esse game, curti muito e tem gameplay lá no Cast Joga, caso você queira saber mais sobre o jogo. E também todos podem resgatar de graça o conteúdo adicional Super Luminal Pack do jogo grátis free-to-play EV Online na Epic Games. O resgate desse conteúdo ficará disponível até o dia 7 de abril. E no dia 24 de março foi lançado na Epic Games Store o aplicativo Beyond Typicals, que é um simples criador de sessões para planejadores urbanos, projetistas de estradas, oficiais públicos, empreiteiros, engenheiros civis, gerentes de projetos, o qual é possível criar ambientes urbanos diretamente no seu computador. Isso daqui não é um jogo e sim um aplicativo, beleza? Bom, agora na parte da Steam, até amanhã no domingo, dia 27, todos podem resgatar de graça uma cópia permanente do jogo Kel. E além disso, todos também podem jogar de graça até a segunda-feira, dia 28, os jogos Beanstalker, que é um exclusivo de realidade virtual, e também o Survive in the Aftermath através do evento de Free Weekends na plataforma da Steam, beleza? E também ainda é possível jogar o playtest do futuro jogo grátis The Cycle Frontier. Eu já reportei para vocês na semana passada, esse beta ficará disponível até o dia 4 de abril, e para participar basta solicitar o acesso desse beta grátis na página do jogo na plataforma da Steam. E também o Nobody The Turnaround Demo, versão grátis do futuro jogo Nobody The Turnaround, foi lançada na Steam Undercover dessa semana e atingiu mais de 20 mil jogadores simultâneos. A demonstração grátis ainda está disponível na Steam e todos podem jogar. Esse Nobody The Turnaround será um simulador de sobrevivência realista que se passa em um mundo paralelo que reflete a sociedade moderna. O jogo foi um dos destaques do último Steam Next Fest. E até o dia 28 de março, todos podem jogar de graça o jogo Fire Cry 6 através dos launchers Ubisoft Connect e Epic Games Store. A gratuidade não é permanente, porém, todo o seu progresso ficará salvo caso você tenha interesse em comprar Fire Cry 6 após o dia 28. Pelo que eu vi, o game está com 50% de desconto, saindo ali na casa de R$120, beleza? E também este é o último final de semana dos jogos grátis de março no Prime Game, do qual a Amazon ainda está entregando para os assinantes do Prime jogos como Madzen NFL 22, Survive Mars, Crypto Against All Odds e outros jogos que podem ser resgatados de graça através da assinatura do Prime de R$9,90 mensais ou através dos 30 dias grátis. Lembrando que ontem, no vídeo de ontem aqui no canal, eu trouxe os vazamentos aí dos possíveis jogos que podem aparecer de graça no Prime no dia 1º de abril, no mês de abril. E talvez teremos aí jogos como The Elder Scrolls Oblivion e também o Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Esses jogos devem ser liberados no dia 1º de abril, beleza? Bom, tivemos bastante coisa de graça neste final de semana e para ajudar a vida de vocês, vou deixar sempre tudo organizado bonitinho aqui no nosso site do gameplayscass.com.br. Você pode acessar esta postagem aqui, todos os jogos que você pode resgatar e jogar de graça agora no PC. Eu já deixo tudo linkado bonitinho aqui, a seção da Epic Games, só clicar aqui nos links e na loja. Daí tem a seção da Steam, só clicar nos links e para a loja e também da Ubisoft e do Prime Game, beleza? Dá uma conferida aí no link do comentário fixado ou acesse gameplayscass.com.br. Bom, e agora vamos para a parte das promoções, no qual temos jogos com até 92% de desconto no PC nas lojas da Steam e também da Epic Games Store. Vamos começar aqui com a promoção da Epic Games Store na quinta-feira, a Epic começou a Spring Sale, vou trazer alguns destaques aqui para vocês neste vídeo e depois eu vou falar da Square Enix na Steam, beleza? Mas lembrando que a lista da promoção também será aqui no nosso site. Promoção, os jogos estão baratos. Acesse aqui, mano, já tem aqui a relação dos jogos da Epic Games, da Square Enix, jogos da Steam e também da EA, aqui na Steam, que ainda estão ativos, tá? Então abre o link aí dessa promoção e bora conferir aqui nos vídeos juntos. Começando aqui com a Epic Games, temos ele, claro, The Witcher 3, que não pode faltar em nenhuma promoção. The Witcher 3 está com basicamente preço fixo desde o começo do ano, saindo sempre por R$ 20,00. Eu acho que em todos os finais de semana, praticamente, The Witcher 3 teve alguma promoção, seja na Steam, na Epic ou na GOC. Então temos aí The Witcher 3, versão completa por R$ 20,00 aqui na Epic. Vale muito a pena essa versão. Está disponível também no GeForce Now, no aplicativo de streaming de jogos da NVIDIA. Se você for comprar aqui na Epic, usa a nossa tag de criador aí, GameplayScass é o nome do canal para ajudar o nosso trampo, beleza? Ajuda muito quando você usa GameplayScass... Eita, escrevi errado, pera aí. GameplayScass aqui na tag de criador, beleza? Temos aqui também na Epic o Just Cause 4, na versão Reload, que é a versão base, saindo por R$ 15,80% de desconto. Também temos o Mafia 2 e o Mafia 3 saindo por R$ 18,80%. O preço fixo desses dois jogos sempre saem por esse preço. Aí também temos o Beyond 2 Souls saindo por R$ 24,50, 50% de desconto. Além do Detroit Become Human saindo por R$ 49,00, promoção padrão também, 50% de desconto. Aí também temos o Cyberpunk aqui saindo por R$ 100,00. Eu recomendo esperar novas promoções, beleza? Lembrando que não tem cupom de desconto ativo na Epic Games Store nesse exato momento, beleza? Aí também temos aqui o Disque Elisa na versão The Final Cut saindo por R$ 30,00, menor preço aqui na Epic Games Store. Agora vamos para a promoção da Square Enix aqui na Steam, ó, Publisher Sale. Promoção vai ficar ativa até o dia 28 de março, na segunda-feira. Tem vários jogos aqui baratos, entre aspas. A página da promoção tá bem simplista, eu preferi aquela página da EA da semana passada, que tava mais bonita. Mas temos algumas opções aqui interessantes e eu já separei os destaques. Vamos começar aqui com Marvel's Guardians of the Galaxy. Novo menor pré-histórico por R$ 150,00. Nossa, véi, R$ 50,00 desconto e ainda tá caro, né mano? Meu Deus do céu. Mas é metade do preço aí, quanto tempo depois do lançamento? Pouquíssimo tempo depois do lançamento aí, ó. Cerca de seis meses após o lançamento, o game já perde metade do seu valor. Ou seja, não vale a pena comprar o lançamento, beleza? Também temos aqui o Marvel's Avengers saindo por R$ 53,00. O Nier Replicant. Novo menor pré-histórico saindo por R$ 125,00, 50% desconto. O game foi lançado quase um ano e perdeu aí metade do valor já em um ano. Então tá valendo a pena se você tem interesse nesse game, tá? Também temos o Automara saindo aqui por R$ 53,00. Promoção padrão, vale a pena. Esses dois jogos aí é bem raro entrar em promoção. Eles entram em promoção cerca de três a quatro vezes por ano na Steam. Então aproveita aí se você tem interesse. Temos aqui também o Dragon Quest. Olha o preço disso aqui, cara. R$ 110,00, 35% de desconto. O Outriders, que eu tava com o mesmo preço de sempre, R$ 92,00, tá? R$ 67,00 de desconto. Aí temos o Life Strange True Colors. Também já perdeu metade do valor. Novo menor pré-histórico por R$ 150,00. Temos o Final Fantasy XV. Saindo aqui por R$ 62,00 por um sum padrão, tá? Vale a pena aí se você tem interesse. Raramente entra em promoção. Também temos aqui o Just Cause 3 na versão completa. A XXL saindo por R$ 9,24. Vale muito a pena. R$ 94,00 de desconto. Temos aqui também o Just Cause 4 na versão completa. Por R$ 90,00 aí. R$ 45,00 até que vale a pena. Mas lá na época tá saindo por R$ 30,00, beleza? Temos aqui também o Deus Ex Vimal Revolution. Saindo por R$ 5,00, menor preço histórico. O Mankin Divider também por R$ 9,00 da versão base. E R$ 14,00 na Deluxe. A Deluxe tá valendo a pena. Aí temos o The Falk. O The Fuleiro, né? Por R$ 3,39, meu Deus do céu. Aí seguindo aqui temos o Tomb Raider Gotch. Saindo por R$ 6,64. Geralmente essa versão Gotch do Tomb Raider sai por uns R$ 8,00. Agora tá saindo por R$ 6,64. Então se você não pegou de graça na Epic, compensa aí por esse preço. Temos o Rise of the Tomb Raider saindo por R$ 17,00 na versão aqui de aniversário de 20 anos. E também o Shadow of the Tomb Raider. Mesmo preço de sempre tá R$ 47,00 aqui na versão definitiva. Lembrando que esses três jogos ficaram de graça na Epic Game Store no final de 2021, né? Da Esquerenes, ainda também temos aqui o Sleeping Dogs Definitive Edition saindo por R$ 8,39. Promoção bem padrão, vale a pena se você tem interesse. Ah, e também temos aqui o Life Strange 2 saindo por R$ 38,00 na versão completa, 60% de desconto. Ainda temos aqui alguns outros jogos que não são da Square Enix em promoção, como por exemplo o The Sink City. Olha quem voltou aqui. Ele foi relançado na Steam em fevereiro do ano passado. Deu uma baita de uma confusão entre a desenvolvedora Frogwares com a distribuidora Nacon. Mas aparentemente o game tá disponível aqui ainda na Steam e tá com 80% de desconto saindo por R$ 18,00. Esse game deu uma baita confusão, mas parece que foi tudo resolvido e tá sendo publicado diretamente pela Nacon de maneira oficial até o momento aqui na Steam. Então vale a pena aí se você tem interesse. Também temos aqui o Grindelwald Excelente RPG de Ação no estilo Hack'n'Slash saindo por R$ 9,49 na versão base, 80% de desconto, vale muito a pena esse game. E a definitiva por R$ 52,00. Aí temos aqui o Series Skylines. Nossa, como eu tô viciado nesse game. Esse game é muito bom, mano. Eu peguei ele de graça lá na Epic na última semana. Na verdade eu peguei ele de graça em 2020. Porém comecei a jogar na última vez que ele ficou de graça na Epic Games na semana retrasada. E meu amigo, que jogo bom, hein? Eu tô muito viciado nesse Series Skylines. É um jogo de extrema qualidade e muito viciante. Saindo aqui por R$ 11,00 na Steam. Porém, tipo, a versão que ficou grátis na Epic é a versão base por R$ 11,00. Só que, vale a pena investir nessa versão da Steam. Porque nessa versão da Steam você recebe acesso a mods da comunidade. Tem muita modificação boa pra esse game. E também aqui na Steam tem uns pacotes. Na Epic Games eu senti falta desses pacotes. Por exemplo, na Epic não tem esse pacote do New Player Bundle por R$ 47,00. Também não tem o Collection por R$ 272,00. E nem esse Build It Bundle. Isso aqui contém outros jogos, não tem nada a ver. Mas na Epic não tem esses pacotes aqui, ó. Daí comprar as DLCs na Epic sai muito mais caro do que comprar na Steam. Então se você gostou do Series Skylines, eu recomendo investir nele aqui na Steam. Porque é mais barato, beleza? A promoção vai ficar ativa até o dia 28 também, na segunda-feira. Bom, seguindo aqui temos o 1 of All Flat. Saindo aí por R$ 12,91. Promoção padrão. R$ 66,00 de desconto vai ficar ativa até o dia 31. Também temos aqui o Dead Cells. Saindo por R$ 33,00. Menor preço é de R$ 22,00. Promoção vai ficar ativa até o dia 2 de abril. Também temos o War Tales. Tá com o novo menor preço histórico, R$ 104,00. Apenas 20% de desconto. O jogo é de RPG mundo aberto, com estratégia em tática. E foi lançado em dezembro do ano passado, em acesso antecipado. Temos aqui também o excelente Frostpunk. O joguinho bom, hein? Saindo por R$ 14,00 na versão base. E a Game of the Year por R$ 32,00. Tá valendo apenas se você tem interesse, hein? Se você pegou o Frostpunk de graça lá na Epic Games no ano passado. Vale a pena comprar a versão Game of the Year que você recebe o jogo completo. Com todas as DLCs por R$ 32,00, tá mano? Só a DLC The Last Autumn custa o preço do jogo base. E no pacote você paga R$ 32,00. Vale a pena essa versão Game of the Year, beleza? Também temos aqui o Red Dead with M.C. 2. Que tá com promoção ativa praticamente já faz mais de 30 dias aqui na Steam. Saindo por R$ 120,00 na versão base. Promoção padrão. 50% de desconto. A promoção vai ficar ativa até o dia 7 de abril. E o game tem até hoje mais de 30 mil jogadores simultântes por dia na Steam. E também temos aqui o Hunt Shao Zao. Jogo muito bacana de tiro, porrada e bomba do Velho Oeste. Saiu por R$ 40,00 quase menor preço histórico. Faz muito tempo que esse game não sai por esse preço. Então vale a pena se você tem interesse no Hunt Shao Zao. E ainda temos aí as promoções da EA, né? Usamos aí pra vocês essas promoções na semana passada. Porém, vários jogos da EA ainda estão com descontos ativos até a segunda-feira, dia 28 de março. Dá uma conferida lá na postagem que eu deixei no gameplayscars.com.br. Lá eu já separei os destaques das promoções pra vocês, tá? Porém, tem várias coisas interessantes como FIFA, Jedi Fallen Order, Fórmula 1 2021, The Sims 4. Alguns Need for Speed também. Tem Dirt. Então dá uma conferida aí se você tem interesse. Eu já falei disso aqui na semana passada, então não vou repetir as promoções. Confere os destaques aqui no nosso site, ó. EA Seio, já deixei aqui os destaques pra vocês, beleza? Bom, rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo aí de tudo que tá de graça nesse exato momento. No final de semana eu pensei também as principais promoções na Epic Games Store. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Lembrando que aí embaixo no comentário fixado e na descrição eu vou deixar vários links úteis para vocês. Vou deixar o link dos jogos grátis e também das promoções. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima aí. Falou, um grande abraço e até mais. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri